Nota de falecimento, convite à família Barros Duarte, com profundo pesar e grande respeito. Comunica o falecimento de sua querida Ivete Barros Duarte. Ocorrido nesta segunda-feira, o velório será realizado no plenário da Câmara de Vereadores desta cidade. Seu certamento será nesta terça-feira, dia 5 de março, às 9 horas da manhã. Sua partida deixa o legado de carinho, amizades e fé. A família enlutada agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e caridade cristã. Comunicamos o falecimento de Ivete Barros Duarte.